Olá, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, gurizada. Já de começo, já desce aí na telinha, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação de não perder mais nenhum vídeo aí, já me segue lá no Instagram, que a gente já tá rumo aos 500 seguidores, a gente já tá em 466, se eu não tô enganado. Então já me segue lá no Instagram, tá o primeiro link aqui na descrição do vídeo, então só desce lá, clica no link e me segue, positivo? Então, gurizada, estamos aqui no Boqueirão hoje, aqui em Curitiba, né? Ó, a Mercedesinha tá lá atrás e olha com quem que nós tá hoje aqui, com o TR Eduard. Uma celebridade. Ele é inscrito no canal e daí a gente tava conversando, tava em live esses dias agora lá no meu Instagram, né? Se você não me segue, então segue lá, que eu faço live no meu Instagram de vez em quando. E ele tava conversando, o gente tava trocando ideia pra vir conhecer ele aqui, né? Então, viemos hoje. Hoje, hoje deu tempo de nós passar aqui, conhecer o Eduardo e agora ele trouxe os adesivão pra ele carimbar aqui na mercidinha dele. Eu vou mostrar pra você, é expositivo? Espera aí, Eduard. Ó, ele tava limpadinha, né? Tente, né? Vem aqui onde tá bem sujo, né, senhor? Seu Eduardo, não deixa a bolha, hein? Hum, exigente, né? Aqui nós é adesiveiro, parceiro. Vamos ver se ele vai colocar certinho. E aqui é adesivo pequenininho. Esse aqui, esse é o antigo, hein? Eu ainda tenho alguns do antiguinho, não tem bastante. Tem mais do novo agora, né? Nossa, ficou massa aí, gurizada. E achando? E façam lá no meu canal ali, o... É verdade. Terry Eduardo, Terry Eduardo lá. Chegue lá, gurizada. Com os 200 inscritos. E lá no Estadionas também tá, só que lá eu não consegui mudar o nome ainda. Pra Terry Caçula. Mas não dá nada. Se quiserem seguir lá, né? Chegue lá, dá uma força lá pra nós, gurizada. Essa aqui é a mercidinha do Terry Eduardo, né? Do Eduardo. Olha aí, ó. Ó, a rodona... Olha ali por dentro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Rodona preta na frente. Mas olha aqui, ó. Essa latinha. Aí é uma vergonha. Aí é uma vergonha. Nossa senhora. Ó, aqui já colocou... Qual foi o nome desse aqui que eu esqueci? Anilha. Anilha? É pra não quebrar o bigadinho. É mais baixo do que o do Gustavo, né, Gustavo? É, o meu era baixo. Mas a gente já arqueou. Não fica da hora, hein? Olha, da Elite, da Elite, Shrek, Unidade 139, né? R&R Eduardo. R&R Eduardo. R&R Eduardo. Olha, cara, dá uma rodinha. Rodinha com o tio. Olha, mas que parou. Daqui a pouco eu mostro pra vocês do outro lado ali que não pare de passar carro aqui. Olha só, R$710 Plus. R$710 Plus que eu custava muito tempo. Olha a película azul. Ah, eu te falei que esse aqui eu comprei lá no Shrek? Não. Na Shrek, esse aqui. A película é espelhada azul. Olha aí. Tancão, né? Corote, olha a rodona que ele pintou, ele fez um vídeo no canal dele. Eu vou deixar os dois links do Instagram dele aqui, pessoal. Do Instagram e do YouTube. Olha, pessoal. Olha só. Não é alumínio, que não é traumado que nem o do Gustavo. Aqui, ele aqui. Tudo regue. Aqui, olha o interninho branco atrás. Daí é LED. LED. É foguinho. Aqui, olha o carro do horário da noite. Olha o foguinho. Vem, vem, vem. Vamos aproveitar que o carro parou. Olha aqui, olha. É a mesma coisa. Olha o escapão aqui. Olha o escapão. Por enquanto não está doido. Por enquanto não está doido. Por enquanto. Por enquanto, né, moça? Olha aí. As portinhas não tem muito adesivo. Nós não gostamos muito de adesivo. Imagina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso aí. Está massa o carro deles. Você está doido. É massa. Que nem o do Gustavo. O que é isso? Isso aí. Da onde? Olha aí. É igual o nosso aqui. Tapetão. Está meio sujo. Tem um pedras ali. Olha. Aqui é a caixa de som. Olha. Opa. Deixa eu subir. Aqui é o bancão. Vamos adesivo mesmo. Estamos jogando na loja já. Olha. Aqui tem mais som. Aqui. Aqui é a loja do meus pais. VM. Vitória Móveis. Aqui nós compra, venda e troca. Olha os relógios do Tocógrafo. Não. É do Rodoar. É do Rodoar. É isso aí. Eu falei que eu sorri de nome. Olha. Olha o radinho aqui também. Vou colocar a música para mudar direito. Está certo. Eu cheguei na Rádio PX. Olha esse aqui, pessoal. Que massa. Chama. Adesivo. Deixa eu ver se não está vindo no carrinho. Mas ali, pessoal, está cheio de adesivos. Você já mostrou? Não. Não me mostrou direito. Mas é isso aí, pessoal. Não, não. Está vindo no carro. Agora vai dar. Olha, pessoal. Olha. Quanto adesivo. Você está doido. Você tem um pouquinho. Olha aí. Tem muito servido. O espelhado é massa. Você está doido. Olha. Já colou adesivo do Gustavo Henrique. Conhece ele? Conhece. Segura aí, gurizada. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Segura aí, né? Você está doido. Enjoado, né? Estão sonhados. 700 inscritos. Você está doido. Já se inscreve aí. E a gente agora aumentando cada vez mais. Agora é rumo aos 750. Você está doido. Muito obrigado, gurizada. Que vocês estão sempre inscritos e acompanhando todos os vídeos aí. Positivo. Valeu. Já estamos aqui em casa aí. Como vocês viram. A gente estava lá com o Eduardo, né? Foi um vídeo muito top com ele. Cara, gostei de conhecer ele. Porque é muito humilde. Sério. Muito... Muito legal. Humildezão. Sério. Muito top, cara. Você está doido. Então já se inscreve aqui no canal dele. Lá. Está o link na descrição do vídeo. Segue lá no Instagram. Que também está na descrição do vídeo. E me segue também no Instagram. Foi assim. Muito obrigado. Com 700 inscritos. Estou muito feliz. Vou fazer um especial. Acho que de 700 inscritos. 700 inscritos, né? É... Eu acho... Não sei. Não sei o que dizer muito bem. Mas... Eu estou muito feliz. Você está doido. Mas é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu. Nos vemos. Tudo de bom.